O Quénia prepara-se para ir às urnas na segunda-feira para eleger o novo presidente do país num sufragio assombrado pela violência que marcou o escrutínio de 2007. Uma oportunidade para o primeiro-ministro Raul Odinga do Movimento Democrático Laranja, derrotado por uma pequena margem há cinco anos de poder aceder ao cargo, o admirador de Fidel Castro e autoproclamado primo de Barack Obama vai enfrentar nas urnas o atual vice-presidente Uru Kanyata do Partido de Aliança Nacional. Favorito nas sondagens, Kanyata, o homem mais rico do país, é atualmente acusado pelo Tribunal Penal Internacional de ser o instigador da violência pós-eleitoral de 2007. Um analista político lembra que o resultado das eleições kanyanas é importante para a comunidade internacional, pois o Quénia é uma plataforma económica e diplomática na região e a estabilidade é essencial para que os países terceiros possam aprofundar as suas relações com o país. Na ausência de uma maioria clara, os dois candidatos poderão ter de enfrentar-se numa segunda volta em abril. Em 2007, a frágil maioria obtida pelo presidente Moai Kibaki tinha originado confrontos violentos que causaram mais de 1.300 mortes e pelo menos 600 mil deslocados.